Filho, tira a vida do seu próprio pai por causa de uma nota de dois reais. É um crime brutal, gente. Crime brutal que tem horas que faltam até palavras. Deixa aqui o que você acha, deixa o seu comentário, o que você acha desse crime. Será que nós já estamos no fim dos tempos? Gente, essa foi a faca usada no crime e a foice. Essa imagem, aproxima essa imagem aí, produção. Não é uma imagem ilustrativa não, viu gente? Lamentavelmente, lamentavelmente, esta é uma imagem real. Lamentavelmente, é uma imagem real. As imagens que vocês estão vendo, infelizmente, infelizmente, são imagens reais. Essa faca foi utilizada no crime. Essa faca foi utilizada pelo criminoso, que tirou a vida. Lamentavelmente, e olha, esse crime aconteceu no interior de Alagoas. O idoso que foi morto por causa de dois reais. Nós vamos acompanhar agora, inclusive, quero aproveitar e agradecer aqui ao Marivaldo. Quero agradecer aqui ao Marivaldo, que vou ceder também as imagens. E o doutor Igor, ele conversou com a imprensa e traz aqui os detalhes desse caso. Acompanhe. Neste sábado, ocorreu um crime de homicídio na cidade de Viçosa, onde o filho matou o próprio pai mediante golpes de faca e de foice. O crime se deu porque o filho pediu dois reais ao pai e o pai se negou a dar o dinheiro a ele. Diante dessa situação, o filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o seu pai, que veio a óbito no local, ou seja, em frente da sua própria casa. Diante da situação, a polícia militar de Viçosa foi acionada e chegou no local e prendeu o suspeito, bem como a prendeu a faca e a foice utilizada na prática do crime. O suspeito foi trazido para esta delegacia de Murici, onde foi autuado pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, e confessou a prática criminosa, dizendo o motivo, ou seja, a negativa do pai em lhe dar os dois reais, bem como o modo pelo qual ele praticou o crime, que foi mediante golpes de faca e de foice. No entanto, ele alegou que tem problemas psicológicos, inclusive já ficou internado em hospitais psiquiátricos, no entanto, não possui nenhuma documentação para apresentar comprovando tal situação. Diante disso, ele foi autuado em flagrante e ficará preso aqui na delegacia de Murici e posteriormente será encaminhado para o sistema penitenciário do estado de Alagoas. O delegado titular da cidade de Viçosa irá continuar as investigações para ouvir outras pessoas, uma vez que a mãe dele, a mãe do suspeito e esposa da vítima, não teve como comparecer a esta delegacia porque ficou tomando conta do corpo do seu esposo. A vítima tinha 85 anos de idade e o autor, ou seja, filho da vítima, tem a idade de 49 anos e se encontra preso nesta delegacia de Murici. Todo o procedimento já foi encaminhado para o Poder Judiciário, que provavelmente, no dia seguinte, irá realizar a audiência de custódia e avaliar a sua condição de ficar preso ou... Está aí, gente. Quero aqui agradecer o pessoal lá do portal Agresti Niso, meu amigo Mário Valdo também, cedendo aqui as imagens e está aí a informação. E é o delegado, o Dr. Igor, que conversou com a imprensa e falou sobre esse caso. Um caso bárbaro, um crime bárbaro. Que mundo nós estamos, gente? Que mundo nós estamos? Pelo amor de Deus, gente. Que mundo nós estamos? A que ponto nós chegamos? Deixa aqui o seu comentário, agradecer aqui também já com a gente. Antônio do Espírito Santo comentando também. É lamentável, gente. Que mundo nós estamos? Inclusive, ele comenta aqui, olha, o nosso amigo Antônio diz assim, Esse não tem Deus no coração, só Jesus para nos proteger. Realmente. Realmente, meu amigo. Realmente. Esse não tem Deus no coração, só Jesus para nos proteger. É o que diz a Luciana, comentando com a gente. Wesley também diz assim, olha, esse já está queimado no fogo do inferno. Com certeza esse filho está carregado de energias ruins. Sem mais nenhum o que dizer, viu, gente? Deixa aqui o seu comentário, o que você acha também de tudo isso. Que mundo nós estamos? Você ouviu aí o que o delegado falou. Ele pediu lá o dinheiro, o idoso não tinha, e aí ele partiu para a agressão. Matou o pai por causa de dois reais. Que mundo é esse, gente? Que mundo é esse? Essa matéria você confere também com detalhes acessando o nosso site www.chipsabetudo.com.br E acesse agora você também, www.chipsabetudo.com.br E aí